E aí, Davi, você gostou de ver sua irmãzinha? Você imaginou que ela era pequenininha assim? Quer sentar aqui? Quer pegar. Senta aqui. Você nem tirou a roupa da escola. Vai tirar a roupa da escola. E o Davi também tirou a roupa da escola. Todo mundo quer pegar. Cara, o papai conversa tanto com você que você não te segue, né? Ah, que lindo, Davi. Só não pode pôr a roupa da roupa. A Olivia pegou a Ana. É, Olivia? Você pegou a Ana no colo? É. A Ana gosta do colo da Olivia, né? Não, Sarah, não descobre ela. Ana já tomou banho, né? Você gostou de pegar a Ana? Muito bem. Porque ela é muito boa. Gostou? Não é, mamãe? É. Ai, que linda. Tá fazendo carinho na Ana? Carinho com ele. Carinho, meu neném. É, meu amor. Carinho. Mamãe, levanta aqui. Carinho. Carinho. A Ana pode assistir Peppa, Olivia? Pode? Tchau, mamãe. Tchau. A Ana pode, junto? Eu nunca saio de casa sem a minha... Vamos, Leuza. A Ana pode assistir Juju. Ana pode assistir Juju. É? A Ana pode ir junto ver Peppa? Ana pode assistir Juju. É? Tchau. 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 Você vai dar tchau pra Ana? Você vai ver desenho? Vem dar um beijinho na Ana. Ah, você esqueceu a pepeta. Manda um beijo pra Ana. Manda. O neném chorou, Olivia? O neném chorou, Olivia? Vem dar um beijinho. Pega as pepetas dela. O neném chorou, Olivia? Vem dar um beijinho, você vai morrer.